Música Primeiro-ministro do seu profissional Saúl e Sira, atual atendimento do paciente e Sira, rol profissional. Primeiro-ministro Cairola Xanana Guzmão, atual declaração NEM, que participa na cerimônia doação material anti-dengue do SISG-6 Fundação do Ministério do Sáudio e do Palácio das Cinças. Por isso, eu pedi a todos vocês, a staff da Ministra da Saúde, se pudermos fazer isso para os bairros, por favor, seja mais profissional, ser mais sensíveis ao nosso povo. Muitos deles ainda estão vivendo os esforços da saúde. Isso é um exemplo de como podemos modificar. Nós temos muito, muito boas condições para trabalhar, mas, por favor, seja um membro ou um staff do Ministro da Saúde, não se olhe para você, olhe para as pessoas. Você tem uma grande missão. Não é um trabalho para você. É uma missão, uma missão de cuidar das pessoas. Se a China pode nos ajudar a olhar para a saúde das pessoas do Timor-Leste, nós, Timor-Leste, nós temos mais responsabilidade. Isso é por isso, para vocês, para os ministros, para vocês todos, por favor, não sempre pensem que vocês têm um trabalho, mas que vocês têm uma missão de servir as pessoas, para cuidar das pessoas, com amor, com interesse, com cuidado. Porque eu sei que em alguns lugares, Eu v valido isso, você, o que? Ok, ok, ok,稲 points da saúde, ok. Você tem uma missão de... Não é um trabalho. Se é um trabalho, quando uma pessoa se vai lá, ok, 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 vai comprar Paracetamol, não é um trabalho. É uma missão. O que você tem? O que é o seu problema? Porque às vezes nós curamos as pessoas mais do que a medicamento. Psicologicamente, as pessoas do que precisam de atenção, amor, cuidado. Por favor, sejam missionários no Ministério da Saúde. Além do vice-ministro para o fortalecimento institucional da Saúde, profissionais da Saúde precisa atender o povo rodeado, não é um povo bealecente e contente para conseguir a consulta e a facilidade da Saúde. Nós temos que ser conscientes os profissionais da Saúde. Nós não somos. não somos. Nós somos O povo é ele que não somos. A posição ainda não são funcionários. Os profissionais da Saúde não são para realizar a missão. Isso não é claro. Mas nós estamos, como nós somos ministros da Saúde. Nós somos. Ninguém é que é o nível brasileiro e nós somos 믿ores de péssas. Eu sou consciente de que é isso. O Ministério da Saúde tem que buscar maneiras para atingir o indicador satisfatório. O povo tem que sentir que vale a pena, que visita a facilidade AKBKC e profissionais da saúde como deve. O povo oferece qualidade de serviço e o governo. O povo tem que sentir que profissionais da saúde. O povo tem que sentir que precisa de saúde e a total atenção. Então, a atenção tem que ser imediatamente oferecida. O primeiro-ministro mostrou o funcionário toma que o Ministério da Saúde e o serviço rodíaco de desenvolvimento do Ministério da Saúde. O rosto mostrou o profissional da saúde. O trabalho é o atendimento para o paciente da saúde, mas tem que rodar. Celina Lopes, Dilma Suzete, ZMN.